Ei, olhem, é a senhora Tsunade. Ah, vocês três? Ah, Hinata, tente não desmaiar quando vira Kurenai-sensei. Isso é diferente, eu vou ficar bem dessa vez. Oi, Hinata! O seu rosto tá um pouco vermelho, você tá bem? Você tá de brincadeira! Naruto. A própria senhora Tsunade o interrogou, após tantos problemas. Ele não passava de um dos peões do Orochimaru. Graças a ele, Tsunade não consegue se concentrar no trabalho. Ela não aguentava mais e saiu do escritório, mas... É. Olha aqui, pare de me aborrecer, isso não vai acontecer. Nós não temos nenhuma pista do Orochimaru ou do Sasuke, certo? Não! Desculpa o atraso. Vamos descansar um pouco, Neji. Obrigado, eu vou tomar. Então, foi a Hinata que preparou isso. Yaku-gan! Vamos fazer um intervalo. Isso foi muito bem feito, hein? Eu diria que você tá perto de aperfeiçoar a técnica. Nós somos uma equipe. Quando seu companheiro está com problemas, você oferece a mão pra ajudar. Eu acho que se um de seus companheiros parte, de repente, deve ser muito difícil. Tem algum jeito da gente ajudar ele? Vocês ouviram o que a senhora Tsunade disse pra ele ontem? Que a pista do Sasuke era fria. Está se referindo a uma raça rara de insetos? O clã Aburami parou imediatamente de usá-los. Para que os poucos que restaram pudessem sobreviver. Qual a probabilidade de achar um agora? Talvez por volta de 10%. Como sabem, a situação na aldeia é muito séria no momento. Mas o que adianta ficarmos sentados aqui? Eu prefiro apostar minhas fichas naquela chance dos 10%. Pode deixar. Eu estou designando o Shino como líder. E quanto a você, seu pequeno bispilhoteiro! Naruto! Você irá, não importa o que eu faça, tá legal? Esta é sua última chance, entendeu? Sem problema! Vai ser moleza! Eu vou trazer dentro da minha bolsa! Onde você está? Bom dia. Ah, bom... Ah, o que foi? Eu tenho uma missão. Eu tenho que ir agora. Ah! Ah, desculpa! Sua resposta foi tão rápida. Renata! Por que demorou tanto? Ai, desculpa. Ei, por que estão andando tão devagar assim? Não há necessidade de sair correndo pelo portão. Tá, tá bom. Mas e se dessa vez eles... Naruto! O que foi? Eu sou o líder dessa equipe. Juro que não entendo como consegue tolerar esse cara. Não quis ir com eles? Tudo que eu preciso ter em mente é me tornar uma médica ninja o mais rápido possível. Shino, o que foi? O sol está se pondo. Vamos, vamos andar mais um pouco! Eu sou o líder deste pelotão. Muito bem, vamos entrar. E acordam ao amanhecer. Ei, mas o sol acabou de se pôr! Eu sou o líder deste pelotão. Fala sério, não tem como eu conseguir dormir tão cedo! Falou tanto que não estava cansado e foi o primeiro a dormir. Eu preciso ir. O que é aquilo? Uma cachoeira? Olha, eu não assustei você, não é mesmo? Mas o que? Qual o problema, Naruto? Pegou um resfriado? É, acho que sim. Sabe, é que eu saí ontem à noite e vi uma coisa surpreendente. Uma cachoeira com uma mulher bonita de pé no meio dela. Isso foi incrível! E o que você fez? Tentei falar com ela! Ei, Rinata! Seu rosto está vermelho. Tem certeza que não pegou um resfriado? Estes são comestíveis. Ah, tá bom. Parece gostoso. Um aviso importante. Em raras ocasiões, esta fruta pode crescer até o tamanho de um ser humano. Ele está comendo. Desculpe por ter demorado. Só um segundo! Eu já volto! Ei, como estamos indo? Já estamos perto! Já chegamos. Eu nunca vi nada parecido assim! Parece um ambiente muito aconchegante para pessoas. Então você acha que é lá embaixo que... É onde o nosso besouro Bikochu está? Naruto! Como seu líder, eu estou avisando. Não caia. Naruto! Eu avisei, não avisei? Então vamos. São Shinobi da Folha. Eles não estão de passagem. Eles não vão levar os únicos. Pertence ao Clã Kamizuru. É tão raro quando alguém está em paz. A senhora devia aproveitar para organizar sua papelada. Há muito, muito tempo, o Clã Kamizuru era tão conhecido quanto o Clã Aburami. Eu nunca ouvi falar deles. Eu acho que não devemos nos preocupar com isso. Tem tantos insetos por aqui! Essa floresta parece o paraíso dos insetos. Mas por via das dúvidas, eu trouxe o repelente secreto do Clã Aburami. Ótimo! Então por que você trouxe isso? Aquele garoto líder é um membro do Clã Aburami. Vocês acham que estão atrás do Bikochu como nós? Lembrem-se, o destino do restante do Clã Kamizuru depende do resultado desta missão. Lembrem-se até do menor detalhe. Tá entendido. Tá, pode deixar. Eu já vi um desse. Bom, uma vez eu deixei a comida cair. E começaram a aparecer do nada. Eu acho que deve ser fácil pegar eles. Eles não são remotamente os mesmos. Olha, esse inseto é totalmente diferente. Faz dez dias que começamos nossa busca aqui. E ainda não achamos sequer um rastro do Bikochu. Nós estaremos esperando pra tirá-lo dele. Ah, puxa! Não, não tem nenhum aqui. Será que é esse? Não, é diferente. Essa missão, fui eu que pedi por ela. Bia Kuka! Shino! Kiba! Você também viu? Eles não devem perceber que nós sabemos deles. O que vamos fazer, Shino? Afinal, você é o líder desta missão. Enquanto eles não atacarem, ficaremos apenas observando. Ei, Shino! Shino! Eu achei um! Eu achei um! Eu tô dizendo! Passamos dez dias procurando e não achamos nada. Ah, Naruto. Eu quero ver. Bom, viu? É igualzinho o da foto que você mostrou. O que você tem aí é um besouro Golias. O Bikochu não age à noite. Eu achei! Dessa vez tô cem por cento certo! Eu tô cem por cento certo! Por aqui! O formato da antena é igual. Viu? Eu sabia que tinha acertado! É muito grande pra ser nós sinceros! Isso é fácil! Deixa comigo! Essa espécie fica brava se alguém toca em seu nariz. Lá no meio do nada e ela ainda está treinando. A pressão do ar mudou. Eu senti isso também. Mas o tempo tá ótimo! Escutem, é o fim da estação. Pode ser nossa última chance. Isso não pode acontecer! Nós vamos fazer isso! Custe o que custar! Vamos, não chova! Não chova ainda! Você precisa aparecer antes que chova! Ah, Naruto... Lembre-se, o clã Apurame foi responsável pela queda do nosso orgulhoso clã Kamizuru. Eu tô preocupado. Aqueles caras ainda não fizeram nada contra nós. O plano deles é esperar até acharmos um e... Não, não é este! O nosso tempo está se esgotando. Eu não fiz nada pra ajudar. Se o Naruto não desistiu ainda, eu também não posso desistir. Essa chuva pode ser bastante útil pra gente. Eu também não vou desistir. Minha Kugan! Não. Esse não. Será que é aquele? Ele tá ali! Eu achei o bicote! Nós conseguimos! Não há qualquer dúvida. É um bicote o fim. Que não achava que você fosse conseguir, Naruto. É um orgulho de você, Naruto. E tudo graças a você, Hinata! É! O que foi? E aí, nós pudemos treiná-lo a reconhecer e achar o odor do Sasuke?